Rio Preto foi sede de mais um evento do Startup Grind, que tem o apoio do SBT. E dessa vez o foco da reunião foi direcionado para as mães que querem empreender. O encontro começou com uma dinâmica entre os participantes, para trocas de experiências. Vocês fazem parte de vocês, são nesse sentido, então por isso quando a gente fala, chama a gente para vir aqui em Grind, chama alguém nova para apresentar. Junto com os inscritos estava a palestrante da noite, Michele Junco, que é representante e uma das idealizadoras de uma empresa que busca acelerar novos empreendimentos de mulheres que acabaram de entrar para o mundo da maternidade. Não precisa ter aquela bandeira super, vou ser empreendedora porque está na moda ser empreendedora, seja o que você quiser ser, ou seja de ficar em casa também. Então a gente abre essa possibilidade, a gente só quer que ela erre rápido, para ela não ter um custo muito alto. A palestrante ressaltou a importância do conhecimento sobre empreendedorismo e alertou que as mulheres que são mães e querem empreender, devem ter calma na hora de escolher que ramo seguir. Mas já se conecte, já participe de eventos, já faça contatos, já entenda um pouco sobre o mundo do empreendedorismo. A gente indica que ela vá atrás do que é a ideia dela, se ela tem uma ideia muito pequena, muito nebulosa, fale sobre a sua ideia, participe de mentorias. Tem um dos nossos produtos chamado Start, que é exatamente para essa hora, para quem ainda está em um momento muito nebuloso e a gente fala, vem aqui, senta. Vamos avaliar, vamos fazer uma metodologia chamada Canvas, vamos ver se isso aí é uma necessidade do mercado, é uma dor no mercado ou é só sua dor no mercado.